O anúncio feito nesta quarta-feira traz expectativas positivas para o setor carbonífero do sul de Santa Catarina. De acordo com o ministro de Minas e Energias, Bento Albuquerque, a empresa que opera o complexo termoelétrico Jorge Lacerda irá participar de um leilão programado para o final deste mês pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. O objetivo do ministério é contratar termoelétricas movidas a gás e carvão para substituir usinas antigas movidas a óleo. Caso obtenha sucesso, fica em operação até 2047, mantendo cerca de 27 mil empregos na região. Durante a audiência com o ministro Bento Albuquerque, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, também apresentou outras demandas envolvendo a segurança energética do Estado. Em plenário, a deputada Ada de Luca comemorou a inclusão do complexo no leilão. A importância da usina Jorge Lacerda, localizada em Capivari de Baixo, para a economia de Santa Catarina e da região, foi destacada pela parlamentar. Temos um contrato de até 2027 que será ampliado a 2047. Isso significa, volto a repetir, a manutenção de 20 mil empregos, 20 mil famílias que estavam completamente atordoados, irritados, insatisfeitos, preocupados e com razão e que agora podem ter um sono mais tranquilo. São empregos diretos e empregos indiretos. Isso significa a manutenção de um setor que representa, gente, 5 bilhões de reais, tá, ano para a economia de Santa Catarina, para a economia da nossa gente e do nosso povo.